O Ministério Público Estadual pediu na Justiça que a Prefeitura de Palmas exonere os monitores dos Centros de Educação Infantil e abra concurso para contratar professores. Quem tem as informações é Maicon Paiva. Boa tarde, Maicon. Olá, Priscila. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. É isso mesmo. O Ministério Público Estadual aqui do Tocantins entrou com a liminar na Justiça pedindo que a Prefeitura de Palmas exonere todos aqueles profissionais que estão lotados no cargo de monitor. Esses cargos foram criados em 2015 através de uma lei municipal que então passou a denegrir, a colocar esses profissionais para trabalharem nas escolas municipais, nos Centros Municipais de Educação. Esses profissionais exercem o cargo de nível médio. O Ministério Público Estadual pede que então a Prefeitura exonere todos esses profissionais num prazo de 30 dias e que em 180 dias realize um concurso público para a contratação de professores para a educação infantil aqui da capital. Ainda nesse mesmo pedido, o Ministério Público Estadual estabelece uma multa de 20 mil reais. Essa multa seria diária se a Prefeitura continuar contratando monitores ou por cada profissional que não for exonerado. Priscila, com você. Michael, muito obrigada pelas informações. E a Prefeitura de Palmas informou que ainda não foi notificada, mas assim que for, vai prestar todos os esclarecimentos. E a Prefeitura de Palmas informou que ainda não foi notificada, mas assim que for, vai prestar todos os esclarecimentos.